Aniversário de 11 anos das minhas filhas. A gente tá armando uma surpresa. Vai ter uma comemoração pra família. E olha só a Lorena, sua danada, que me ajudou. Né, neném? Que faz tudo pra mim sempre. Olha que coisa mais linda que ela montou nesse cantinho aqui. Essas flores, eu nunca vi nada igual. Por favor, dá um close nas flores. Minha câmera alguma. Por favor, olha isso aqui. Eu nem achei que isso existia de tão lindo. Eu achei que fosse de mentira. E olha só a Grazi. Melhor pão de mel do planeta. Melhor chocolate do mundo fez. Essa chocolate... Eu tenho que até pegar os meus, hein? Câmera alguma? Eu tenho que pegar os meus. Porque senão não vai sobrar pra mim. Olha, gente. Elas escolheram um tema pro painel. Pés chulezentos. Os pés chulezentos. Que delícia, né? Como é bom ser criança. Olha esse bolo. Coisa mais petuca, mamãe. Ai, gente. Tá muito lindo, muito lindo, muito lindo. Você já está prontando tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem bolsa pra mim, não? Não tem meu nome. Cadê minha bolsa? Que bonitinho, amor. Olha isso. Ah, para que eu... Não, não tem pra mim, não. Eu quero. Que graça. Que graça. Que graça. Que graça.